Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Kelly Sim, se inscreve aqui no meu canal que tem vídeos novos toda semana. Hoje eu trago um vídeo diferente para o canal porque eu vou mostrar para vocês uma caixinha que eu recebi da loja Fitland. Então eu vou mostrar tudinho para vocês e vou fazer o super convite para ir lá na loja que esse final de semana, sexta e sábado e domingo, vai ter um feirão com muito produto bom e desconto. Então gente, olha que legal, deixa eu mostrar para vocês essa caixa que eu ganhei da Fitland, que é uma loja de suplementos e produtos naturais. Olha que bacana, olha que lindo, se faz bem a gente tem, né? Então olha só, ganhei a garrafinha, olha que linda. O Wendel, né? Meu noivo também ganhou uma garrafinha, olha que linda. E aqui dentro a gente tem colágeno, achocolatado, whey protein, né? Para fazer minhas receitinhas aqui no canal, eu adoro. Essa barrinha de proteína, gente, é muito boa. Se você não conhece, tá? Da Nutrata, ela é top. Tem a de coco, que é de beijinho, e a de morango, frutas vermelhas, são maravilhosas. Essa aqui é de torta de limão, eu nunca comi. E o melhor de tudo é que tem 11 gramas de proteína. Um show de bola. Então aqui, olha que legal, eu ganhei um mix de semente, olha só que legal. Tem semente de girassol, gergelim, semente de chia, linhaça dourada e semente de abóbora. E eu já estou pensando em fazer um pãozinho fit aqui para o canal com essas sementes. E fica ligadinho aí que eu vou postar no canal em breve. E aqui também ganhei um mix de frutas vermelhas. Então, tem bastante coisa. Tem crão berry, goji berry. Uma vez eu pesquisei sobre isso, tem bastante benefício. Uva passa. Então, também deve fazer uns bolinhos e adoçar com essas frutinhas em vez de botar açúcar, né? Então, gente, quero agradecer aqui a Fitland pelo carinho, né? De ter trazido essa caixa aqui para mim. Eu super adorei. Gostei muito, muito obrigada por ter pensado aqui na gente, em mim e no Endo, né? Aqui no Estúdio de Pilates. Já fiz super propaganda para vocês e para os meus alunos. E agora eu estou fazendo esse vídeo para mostrar aqui para todos os meus inscritos, né? O pessoal que me segue. Se não conhece essa loja, então eu convido a vir em São João Batista, minha cidade, né? E conhecer a Fitland. Então, olha só, gente. Dia 6, 7 e 8 de novembro, sexta, sábado e domingo. Vai ter um mega feirão, muito desconto. Bastante produtos com até 50% de desconto. E a loja vai ficar aberta das 9 da manhã até as 7 da noite. Sexta, sábado e domingo. Então, olha só. Para quem gosta, né? Quem gosta de fazer receitinha, quem gosta de comer saudável, olha só. Castanha do Pará, gente. 100 gramas por R$ 5,50 ou acima de 1 quilo, né? Por R$ 4,49. Tem alguns pãozinhos sem glúten, né? Pão de batata doce, pão de aipim. Também um precinho muito bom. Então, outra coisa aqui que o pessoal está de cara aqui, ó. Farinha de amêndoa. É muito caro o farinha de amêndoa. É uns R$ 12,00, 100 gramas. E aqui está por R$ 8,90, 100 ou R$ 7,90 acima de 1 quilo. Tem bastante coisa. Pasta de amendoim também. Depois eu vou lá fazer minha comprinha. A pasta de amendoim, eu imagino que deve ser de 1 quilo, tá? Porque se levar uma, sai por R$ 22,00. Se levar três, sai por R$ 18,00. Tem colágeno, tem whey protein. Tem gente, o whey está muito barato. Tem bastante coisa, bastante desconto bom. Então, se você não conhece, esta loja Fitland, que fica no Comprão do Coque, em São João Batista. Venha conhecer, porque ela está com preço muito bom. E horário especial, sexta, sábado e domingo, das 9 da manhã às 7 da noite. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.